Fala aí jogadores, sejam muito bem-vindos ao canal E no vídeo de hoje, o segundo vídeo aí do nosso Critiverse Tá bem diferente aqui o que a gente criou A gente ficou um bom tempo aí jogando umas 2, 3 horas, né? Foi, foi umas 3 horas Ah, e a gente construiu tudo isso aqui, ó Nossa, demorou, hein? Demorou Jennifer, nossa carpinteira Carpinteira não, quando corta, as pessoas cortam a madeira É, deu certo Tá certo, carpinteira? Tô certo Então, aí ela fez um breve espaço aqui, nossa Eu montei a casa, obviamente, né? Que o design sou eu Porque ainda a pessoa não tem bom gosto Tô brincando E aí, o que você tá fazendo hoje, Jennifer? Pra você contar pro pessoal? Fazendo o extrator Pra quê? Pra poder completar a missão Verdade, eu até esqueci de falar As missões, pressionando a tecla X Vai aparecer algumas missõezinhas aqui Tem as missões que você completa Das primeiras, né? Até as mais avançadas aí No caso das primeiras, você vai ganhando essas moedinhas Essas moedinhas dá pra você comprar coisinhas na loja Tipo Recipes Itens Coins Coins, aí No caso, você vai comprar com dinheiro real E os costumes Eu comprei uma mão do Thanos aqui, ó Essa daqui, ó Tá vendo? Foi 450 De ouro Foi rapidinho pegar É bem legal, eu gostei Tipo A diferença Parece aquela Manopla do Infinity Pra você usar ela aqui Mas ela não tem os poderes, obviamente Enfim Aí aqui eu coloquei algumas lanternas Pra iluminar o local Fala, fala na descrição dessas lanternas aqui, ó Que ela espanta Ela diminui o spawn de inimigos Eu coloquei por volta da casa Coloquei quatro Ali, seguindo um pouco mais pra frente Seguindo aqui pra frente aqui Tem uma mini escavação Que ali embaixo tem ferro Eu vou mostrar pra vocês lá Sai daqui, bicho Ai, de boa não Olha como o cara tá descendo Brabo demais Enfim Aqui tem ferro Tem essa Água Não sei o que significa Tar Tar Sei lá E essa água aqui, ó Mineral Waters Ela cura É muito engraçada Tá vendo ali no canto Inferior direito ali Ela tem o Um buffzinho de cura E o minério que eu tava falando pra vocês É esse daqui, ó Que é o ferro Que é muito difícil de encontrar É mais difícil que obsidian Por incrível que pareça E só dá cinco por extrator Cadê o outro que eu tinha visto aqui? Aqui, ó Ainda não entendi muito bem como que funciona esse Wash Aqui, wash E as cavernas eu não vou gravar muito à noite Porque No vídeo que eu postei Tá muito Mas absurdamente muito escuro O pessoal sugeriu fazer o Resort coral aqui Que é legal Mas Isso vai ser mais pra frente Não vou fazer agora não Porque eu tô conhecendo o jogo ainda Não sei mais ou menos como que funciona Os materiais e tudo mais Existe um É Blueprints aqui Que tipo É como se fosse uma Casa pronta Só que você tem que ter os materiais Posso plantar ela aqui Opa Vou colocar aqui, ó Aí aparece a casa pronta Porém Você tem que ter o material Pra fazer ela Se você não tiver o material Você pode gastar o Eita, o que é aquilo? What? What? O que foi aquilo, mano? Que isso? O cara deu um pulão ali E aí, conseguiu? Fazer o extrator? Consegui Aí sim O extrator azul Você tá falando? Não Sim, tudo mesmo Eu fiz os azuis Eu tenho o azul aqui Mas pra que você tá fazendo O extrator? Tem o minério? Pra fazer Não, não Pra completar minha missão mesmo Verdade, né? Eu tenho que olhar minhas missões Qual que tem aqui Ahn Pig size Pig size Eu acho que é esse aqui Um grassland Uuuu Pum Deixa eu ver É esse mesmo É esse mesmo Mas eu tô gostando Bastante do jogo Tipo Não me Não me enjoou ainda Minecraft me enjoou muito fácil Ah, esses bichinhos aqui, ó Eles dão um gema Que eu consegui fazer essas Lamparinas aqui Essas lanternas Lá, ó Essas gemas aqui Opa Essas gemas aqui, ó Arkstone Na verdade não é uma gema, né? Uma pedra Fala, jovem Um Vai dar o ferro aqui Lembrando Aí a gente tem aqui, ó Tem esse ferro aqui Que é o iron bar Que depois de você ter Feito ele na forja aqui Você coloca a madeira E o E o ferro Ele transforma em iron bar Você segurando o shift Você pode aumentar Tipo a produção Tá vendo ali, ó Cinco Um Ele vai pra cinco Gasta bastante madeira Pra fazer um Que pó Eu vou Sempre separando Eu acho legal separar Ah, e pra fazer a Eu queria fazer a mãozinha A última mãozinha Que é o iron mining Precisa só de dois Glowing Glowing Mushroom Dois gorgumelos Brilhantes Ali tem bastante Nossa Aí, ó Um, dois, três Eu não completei ainda Minuição Ah, completei sim Complete Uh Defeat Peebles in Chars Rockster in Chars Esses Rockster e Peebles Aqui Eles ficam Nesta parte do mapa Aqui Na parte mais Deserta Aqui, ó Como se fosse um deserto Nessas partes aqui Vamos lá É facinho É rapidinho Andar pra lá Acho que é pra lá Olha lá, mano Os bichos ficam voando Olha lá o caranguejão O caranguejão vai morrer Morreu Caraca Olha a pedra ali Que nome é aquele maluco ali Qual é, brother? Eita Tchuzão Será que eu Trago peitos aqui? Meu Deus No peito não Vou desviar Tentar desviar Tá safe Tá safe Que que ele drop Dust Teve o Dust Dá pra peitar Nossa, mano Mas o ataque dele Se eu tomar Eu levo Altos daninhos Mas ele é lento Parece Quero ver o outro Vou levar um pau Certeza Cadê o outro? Cadê o brother? Ali, ó Ah, tem uma galinha ali Qual é, brother? Se é safe Cadê o Coisa? Ali, ó Coisa Coisa tá fugindo Será que ele é um boss? Droga Será que é? Eu acho Deixa ele me ver Ih, moleque é safe Mas eu vou bater nele Só lá por Eu desouço Mas eu vou levar um pau Aqui Você tá vendo É um hit e eu morro Nossa, o cara é muito esquiva Vral, vral Ele dropa Troghorn Chifre de Trog Uau Enfim Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Corre, 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 corre Mano, às vezes é um bug De pular muito alto É muito engraçado Lá o Troghorn de novo Caraca, ele tá muito bravo, velho Foi, foi mal, irmão Foi mal, brother O cara veio igual a orangutang O cara, moleque é Hulk Que, Kong, Hulk Porque eu pensei no Hulk Aqui, ó Esse daqui é o Peeble Pequenininho Tá quase quebrando Minha Ah não, tá quebrando Não, tá na metade Ele avisa Tem um Rockster Que a gente pediu pra matar Deixa eu ver se é isso mesmo Dá pra você clicar aqui, ó E clicar nesse Track Track, na verdade Ele fica Vai ficar ali no canto superior direito Ali, ó Tá vendo? Fica mais fácil pra vocês verem O que vocês estão matando No caso é esse Ó, matei dois dele É sempre bom pegar o loot Mesmo que fosse Uma merdinha Esse daqui é o Xandr Esse daí, né? O nome dele Fiquei aparecendo em cima De uma estamina O cara desse Desse bicho, velho E tem dois dentes Então, mano Parece um match do... O mate do... Relâmpago do mato Tá ligado? Sim Ele é com a maior cara de bobão Ele fica balançando a cabeça Tipo, ó Que celular que merda é essa Pronto Acabamos de completar essa missão Eu vou ganhar um Wood Trizzle Chest Ver quantos slots tem nesse Baú Olha que da hora Ah, ele é um ba... Ah, que legal Ele é um baú de tesouro Que realmente tem tesouros Pra você desbloquear alguns Eu já desbloqueei Que nem tá com esse Certinho Um sinalzinho de certinho Em cima do ícone É porque eu já desbloqueei Então não adianta eu Ficar clicando aqui Que não vai te bloquear Enfim Acho que basicamente foi isso Só foi pra mostrar Algumas coisinhas a mais E mostrar Dar uma atualizada Pra vocês Como que tá a casa Certo? Espero que tenham gostado Se gostaram Deixa que eu gostei Um forte abraço E fiquem bem Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho